Música Senhor, que sois o caminho Que leva ao Pai Tende piedade de nós Que eleição Que eleição Cristo a verdade Que ilumina os povos Tende piedade de nós Cristo a eleição Cristo a eleição Cristo a eleição Senhor, que sois a vida Que inova o mundo Tende piedade de nós Que eleição Que eleição Que eleição Que eleição Amém 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 Legenda Adriana Zanotto